O SEXY GAME Está completamente perdido, o SEXY GAME vai tentando trocar, e do outro lado pega. Bela eliminação, Retalha! Impressionante o trabalho, e olha só o rush! Palu conseguindo pegar os jogadores de surpresa, sobrando apenas o Nelio. E que bala que o Nelio consegue! Incrível! Dois jogadores vivos, mas o Zigg finaliza o round. Vamos que vamos! Será que vai levar melhor agora, Retalha? O Pino continua por cima, o Reto vai pegando o Psyco, vai tentando pegar pelas costas mais uma vez o Vague. Double kill para ele, vai tentar fazer o Plante, está protegido, com seis segundos. E agora, Retalha? É o Lexing sozinho, bem protegido no pai da Protetor, vai ter que correr atrás do Plante. Será que ele consegue, se protege mais uma vez... Não finaliza, Retalha! Deveria ter marcado do outro lado, ou sei lá, pegado um cubo, mas eu sei que é muito difícil ali, aquela posição complicada. Lexing jogou muito. Realmente conseguiu fazer uma bela rotação, Lexing. Vamos que vamos! E agora a gente vai ficando aí nos segundos finais, 30 segundos, restante round. Também tem o Psyco aqui nas mãos do Eclipse. E aí já rolando a trocação. O Novis conseguiu o Bate para cima do Slash Hug. E agora o Eclipse buscando o Bate para cima do Bullet. A gente vem com aqui o Chantel só esperando a momentação. E agora é hora de ele dar combate. Levou, levou o segundo. Que isso! Acaba com o round. O Chantel apareceu aí do nada aí o ponto. Vai para a equipe da Rogue, Guizão, 3x1. Lá na janela, se alguém tentar avançar, vai tentando se proteger aos pouquinhos. E olha só, o Beren 9 consegue tentar dar o drible. O Marco consegue finalizar. Vai dando tiro mais uma vez aos jogadores. Avança novamente à sua esquerda. Ele tenta buscar. O desativador ainda está no chão. Não conseguiram pegar a eliminação. E pelo trabalho do Câmera novamente! Vamos que vamos, Brasil! Chama a câmera! Chama eles para o jogo porque não apareceu ainda não! Não era a hora certa. Não tem ninguém. Ele não vai encontrar ninguém também. Evidente que não era a hora certa. Vamos tentar mais uma agressividade. Vamos ver aqui. A entrada vai rolando. Candela na frente para tentar fazer. Aí o avanço vai encaixando a bala. Olha que o Hungry vai deitando 3. Que isso, meu amigo! Levou o quarto. E o Ace do Hungry! É o Ace pintando na tela. Partiu! Levou! Tá difícil! Tá sim! Vamos! Avançar! Vamos! E é isso que dá, Guilherme! Esse Kik está sozinho agora com 3 jogadores. Vai ter que eliminar. Vamos ver se ele vai conseguir. Já finaliza com o drone. Corre atrás. Tem Gastox. O desativador está muito próximo. Ele vai tentando se aproximar para ver se acha algum jogador. Está completamente cego agora. Finais agora. Segundos para tentar pegar. QS está no chão. Do outro lado. Tenta pegar mais um jogador. Joga novamente um Gas Tóxico. Sexy Cake está sendo um guerreiro nesse momento. Com 25 segundos. Tem jogador para tentar levantar. Será que ele vai conseguir? O desativador está na frente dele. Ele vai tentando rushar agora pelo banheiro. Na frente agora com mais uma eliminação. Shotgun para finalizar. O outro agora. E a Sexy Cake vai vencendo a partida. É amigo! Com um clã de espetacular. É a Liquid nos Playoffs! Vamos que vamos Brasil!